Boa noite meus irmãos e minhas irmãs, estou falando do Ministério do Auxílio da Cidade espiritual de nosso lar e hoje estou recebendo a visita ilustre do doutor André Luiz e daqui vou narrar para vocês o capítulo 11 da história Viagem Além da Vida que tem como título Recanto das Flores. Duas semanas haviam se passado desde que o avô e o neto regressaram da viagem ao passado e Tito ainda se mostrava bastante abatido. Agora ele ficava mais tempo em seu quarto e se alimentava pouco e quando Alberto dirigia a palavra ao neto ele respondia apenas o necessário por meio de monossílabos. Tito estava inconformado por ter uma máquina do tempo à disposição e não poder voltar ao passado para tentar consertar os acontecimentos que envolveram seus pais. No fundo ele sabia que isso não era o certo a fazer, mas a ideia era tentadora. No quarto de hóspedes o estado de saúde de Henrique se agravava mais a cada dia. Letícia se mantinha firme ao lado dele, mas ela já começava a sentir desânimo por perceber que não estava ocorrendo nenhuma evolução no quadro clínico do paciente. Quando Alberto regressou da viagem que havia realizado com o neto, Letícia imediatamente o deixou ciente de suas faculdades mediúnicas e do processo obsessivo pelo qual Henrique estava passando. Então Alberto convidou Letícia e Tito a se reunirem todas as noites no quarto de hóspedes para fazer orações com o objetivo de fortalecer a proteção espiritual do ambiente. No entanto, Henrique piorava. Certo dia, depois de retornar de uma viagem na máquina do pensamento, Alberto foi até o quarto de Henrique e falou para a enfermeira Letícia, eu decidi levar Henrique para um lugar onde ele poderá fazer um tratamento espiritual. Vou pedir que Tito me acompanhe e gostaria que você ficasse cuidando da casa. Claro, doutor Alberto, cuidarei da casa para o senhor. Alberto foi até o quarto de Tito e falou com o neto. Tito, preciso que você me ajude a levar Henrique até a máquina do pensamento. Quero levá-lo até um lugar onde ele poderá receber o auxílio de que está necessitando. Está bem, vovô. Posso fazer essa viagem com vocês? Sim, Tito. É muito importante que você também faça essa viagem. Alberto e Tito foram até o quarto de hóspedes e Tito ajudou o avô a levantar Henrique e a levá-lo até a máquina do pensamento. Apesar de sua saúde estar bastante fragilizada, Henrique estava lúcido e conseguiu perguntar para o cientista. Doutor Alberto, o senhor está me levando para outra viagem no tempo? Henrique se referia à última viagem no tempo que havia feito com o cientista e com o Tito quando a máquina do pensamento regressou dois mil anos. Não, Henrique. Dessa vez não vamos voltar ao passado. Depois que todos se acomodaram em suas poltronas, Alberto deu o comando para a máquina do pensamento e ela rapidamente se deslocou para um lugar bastante conhecido pelo cientista. Quando a porta foi aberta e os três saíram da máquina, Henrique e Tito olharam para todos os lados para contemplar o lugar e ficaram boquiabertos com o que viram. Nunca tinham visto nada parecido em suas vidas. O lugar era de uma beleza impressionante. Que lugar é este, doutor Alberto? Este é um lugar para onde sempre venho quando estou precisando buscar equilíbrio para minha vida e inspiração para meu trabalho. Tito estava maravilhado com tudo que estava vendo. O senhor nunca me falou deste lugar, vovô. Ele é incrível. Sim, Tito, mas hoje você vai conhecê-lo. Vamos seguir por aquela trilha. Logo adiante tem uma ponte. O chão da trilha era forrado por pequenas pedras arredondadas e algumas delas brilhavam com o reflexo do sol. Seguindo em frente, eles atravessaram uma pequena ponte de madeira em forma de arco que cortava um riacho de águas cristalinas. À esquerda da ponte havia uma pequena cachoeira que produziu um som harmônico para os ouvidos dos viajantes. A trilha seguiu até um enorme jardim repleto de flores das mais variadas espécies. No centro do jardim havia um chafariz, onde, passando-se de todas as cores, faziam uma grande alcazarra. Depois de atravessarem o jardim, eles se depararam com uma pequena edificação branca parecida com uma pousada. E olhando para o lado esquerdo da edificação, eles viram um pequeno lago repleto de carpas douradas. Um homem vestido de branco, saiu pela porta de entrada da pousada e se aproximou para recebê-los. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Recanto das Flores! Alberto cumprimentou o homem e falou Olá, meu amigo! Estou trazendo Henrique! Como eu havia combinado com você! E olhando para Henrique, Alberto explicou Henrique, esse é Germano! Ele é o diretor desta instituição e vai auxiliá-lo no seu processo de recuperação. Germano estendeu a mão para cumprimentar Henrique e explicou Henrique, aqui você vai receber todo o tratamento necessário para a sua recuperação mas a questão principal que você vai precisar trabalhar aqui será o perdão principalmente o perdão a si mesmo Henrique, o perdão a si mesmo Henrique olhou para Alberto com um olhar indagador como se estivesse perguntando para o cientista quem era aquele homem que parecia saber muita coisa a seu respeito o cientista apenas sorriu para Henrique Germano se dirigiu a um assistente e pediu que ele conduzisse Henrique até um dos quartos Henrique se despediu dos amigos e seguiu com o assistente em seguida, Germano se aproximou de Tito e falou e você deve ser Tito o neto de quem Alberto sempre me falou sou eu mesmo senhor, muito prazer Germano estendeu sua mão e quando Tito a segurou para cumprimentá-lo sentiu um arrepio forte por todo o corpo que o deixou muito emocionado o diretor da instituição ficou alguns instantes olhando nos olhos de Tito e o coração do rapaz bateu de forma mais acelerada a sensação que tomava conta de Tito era inexplicável mas era algo que gerava um sentimento de bem-estar um ar muito grande de repente uma mulher muito bonita se aproximou ela tinha os olhos azuis e estava usando um vestido da mesma cor de seus olhos e trazia na mão um vaso contendo uma flor azul muito bonita parecida com uma orquídea quando a mulher se juntou a eles Germano a apresentou esta é uma das minhas assistentes ela vai ajudar no tratamento de Henrique Tito olhou para a mulher e achou seu rosto muito familiar ele conhecia aquela mulher de algum lugar mas não se recordava de onde em seguida a mulher entregou a flor para Tito e falou este é um presente do recanto das flores para você guarde-a com carinho depois de entregar a flor a mulher pediu licença e se retirou Tito segurou o vaso e ficou observando a flor por alguns segundos era a mesma flor que ele havia visto no túmulo da esposa de seu pai então Tito se virou para Germano e perguntou Senhor, que flor é esta? Germano sorriu e respondeu essa é uma flor facilmente encontrada nos campos nós costumamos cultivá-la aqui em nossos jardins porque ela é muito útil no processo de cura e de autoconhecimento o nome dela é flor de íris e de autoconhecimento A CIDADE NO BRASIL